Get your crayon Ah Get your crayon Haha Cabeça, ombro sima, sweat Check, sweat, check Cabeça, ombro sima, sweat Check, sweat, check Não sigo estando aqui arriba, yes I'm a pretty girl Estou volando, sou lá E muito fria, sou Não tenho a renda ocupada Nuna noite, it's bad girl I am old, you than me Only sugar soy Nadie lo nega, sabes La verdad, soy poderosa Pero esta aqui, yo soy no Riz, ven a mi, ven a mi Inocente, soy aqui Ven a mi lado, ven aqui Tu novia, no importa, al fin No importa, no importa, min chico Ideal, give me some, baronu I think you need, oh my god Soy mijo Why so serious? Get your crayon Why so serious? Come on girls Come on boys Come on, come on Get your crayon, crayon Come on girl, come on boy, come on, come on Get your crayon, crayon, cabeça, ombro, cima, sué Tarjeta negra, úsala, não sei o que comprar Esto é crack, baila está, que não pode parar Este mundo está crazy, de cá que eu sou árbol Sou tão tenaz que a la ignorância eu lhe gano A la moda me incomoda, vem comigo crayon E eu nunca discrimino, vem comigo crayon 1, 2, 3, 4, sube, baja, aqui estou Mira, mira, slow it down, oye, corre tan rápido como pedal Que em todas partes do mundo aplaudirán, cante-me, ven como Se não hubieran finado, ringa, 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 si quer se enverto Cabeça, um bruxo e mais, não deve dar limo de cero Why so serious? Get your crayon, get your crayon Get your cray, get your crayon Get your crayon, get your crayon Get your cray, get your white, so serious Come on girls, come on boys Come on, come on, get your crayon, crayon Come on girls, come on boys Come on, come on Get your crayon, crayon, get your crayon, crayon Get your, get, 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 get your crayon Come on, come on, come on Come on, come on Cabeça, um bruxo e mais, weee Cabeça, um bruxo e mais, weee